Chão, Mirma! Fala pessoal, muito bom dia! Tá começando a sua Morning Call nessa segunda-feira. Semana dura pela frente, dia 14 de agosto de 2023. Vamos lá. Bom, só pra lembrar, o Ibov fechou a última sexta-feira numa queda de 0,24, acumulando uma baixa de 1,21 na semana e de 3,18% no mês. E pasmem, senhoras e senhores, foi o nono pregão consecutivo no vermelho. Todos desde o início de agosto, ou seja, desde que o Banco Central resolveu por cortar 50 pontos. A gente viu todos os dias consecutivos operando no vermelho. De acordo com o Trademap, a última vez que o Ibov teve nove pregões consecutivos de queda foi no dia 12 de agosto de 1998, pouco antes da crise lá do LTCM e também da Rússia. Então, enfim, cenário não está muito legal por enquanto, apesar de não serem quedas fortes, mas é uma sequência bem importante. E o que puxou o índice para os 118.065 pontos nessa sexta foram principalmente as ações de exportadoras de commodities. Apesar do minério ter subido 2% em Singapura, os especialistas continuam dizendo que a Comod pode testar em breve os níveis de suporte de 100 dólares a tonelada, com a economia da China ainda dando grandes sinais de fraqueza. Bom, o dólar fechou a 4,90. Ele acabou tendo uma leve valorização frente ao real na semana de 0,59, mas tem grandes destaques por aqui. Já nessa semana, os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas na Europa amanhecem no campo positivo, pelo menos uma boa notícia, né? E o principal destaque será divulgado na quarta-feira, a ata da última reunião do FONC, realizada entre os dias 25 e 26 de julho. No encontro em questão, o Federal Reserve retomou o ciclo de aperto monetário, elevando juros para o intervalo de 5,25 a 5,50, o seu maior nível em mais de 20 anos. Bom, na Ásia, a sessão foi de baixa mais uma vez, dessa vez liderados por Hang Seng, lá em Hong Kong, que teve uma ação chamada Culture Garden, caindo 17%, é uma empresa do setor de construção, e já vinha sendo um grande motivo de preocupação ao longo dos últimos dias, dessa vez demonstrando que o cenário permanece bem desafiador, após a companhia suspender a negociação de 11 títulos onshore. E na China, dados de atividade serão divulgados nessa segunda-feira à noite, com produção industrial e vendas no varejo, pode fazer bastante preço. Por aqui, o índice de atividade econômica, a IBCBR, será divulgado daqui a pouquinho, depois de ter sido adiado na última sexta-feira, tá? E também boletim Focus, né? Prestar bastante atenção com essa divulgação, para ver se tem mais novidades no campo das expectativas. A verdade é que o enfoque no Brasil nessa semana é para o fim da temporada de resultados do segundo trimestre. Mais de 40 empresas vão reportar seus números entre hoje e amanhã, entre elas Embraer, Magazine Luiza, JBS e BRF, tá? São os principais destaques. Bom, olhando para os futuros, então, como já adiantei, altas no pré-mercado da Odeonus, a Sampinasa, que subindo 0,26, 0,28 e 0,40. Nas commodities, o branch opera em queda de 0,39 a 86,66 dólares, mas não tem nenhuma grande preocupação, né? Permanece em níveis elevados, enquanto o minério perdeu ali o patamar de 100 dólares nessa madrugada, para uma queda de 0,41 a 99,91 dólares a tonelada. E nas criptos, o Bitcoin está operando estável a 29,400, e o Ethereum caindo 0,1 a 1.850, tá? Também sem novidades por aqui. O que presta atenção no noticiário. Na sexta-feira, durante o evento de lançamento do PAC, o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, informou que a Petrobras já comunicou ao governo que se o branch continuar subindo, terá de reajustar seus preços nas refinarias. E, segundo ele, a empresa tem total autonomia para tomar suas próprias decisões empresariais. Agora, no final de semana, o Lauro Jardim, colunista do Globo, informou que o Jean-Paul Prats, presidente da Petro, disse à ANP que a diretoria está discutindo a possibilidade de reajustar os combustíveis em breve. Então, tem uma grande teoria aí, ocorrendo nos corredores do mercado, de que esse reajuste da Petrobras deva acontecer ao longo dessa semana, a não ser que tenha alguma mudança muito drástica, ou no câmbio, ou no petróleo, o que não parece ser muito caso adiante. Na segunda notícia que nós temos, com 97% dos votos apurados, Javier Milley, o candidato à presidência da extrema-direita da Argentina, surpreendeu sendo o mais votado nas eleições primárias realizadas neste domingo. Javier contou com 30% dos votos, Sérgio Massa, 21,4%, e com quase 17%, Patrícia Burich. Vale ressaltar que Javier Gerardo Milley é economista, professor e deputado, líder da coalizão política conservadora e libertária da direita La Libertad Avança, fundada por ele em 2021. Milley defende uma mudança radical no país ao propor um plano de ajuste fiscal de 15% do PIB, privatização de empresas públicas, eliminação de controles cambiais, dolarização da economia e extinção do Banco Central, além de outras propostas. Então, pode ser uma mudança bem importante no comando da Argentina, lembrando que as eleições ainda têm alguns meses para de fato ocorrerem. Por fim, a ESPN anunciou semana passada que entrará no mercado de apostas esportivas. O canal da Disney fechou um contrato de 10 anos com a Penn Entertainment, uma rede de cassinos, para criar uma marca de apostas esportivas online chamada ESPN Batch. A Penn vai operar a casa de apostas e pagar um bilhão e meio a Disney de dólares, obviamente, em dinheiro pelo uso da marca ESPN. E o acordo prevê que a ESPN tenha a opção de comprar 500 milhões de dólares em ações da Penn. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal